Olá turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos voltando à nossa rotina de aulas virtuais. Na semana passada vocês tiveram uma semana bem diferenciada, mais diversificada de atividades voltadas ao dia do estudante. E agora nós estamos retornando as nossas atividades do módulo juntamente com as nossas videoaulas, certo? Então eu convido a todos a pegar o módulo 3, abrir na página 110 para a gente iniciar a correção. Na primeira aula dessa semana nós temos a correção da atividade das páginas 110, 111, 112, 113. E na segunda aula, amanhã nós teremos, revisaremos na verdade o conteúdo de fórmulas e teremos a atividade no PDF, certo? Então pessoal, nós tínhamos estudado as expressões algébricas e através delas podemos obter algumas fórmulas, né? Geralmente as fórmulas elas têm representações por letras, ou seja, elas não deixam de ser uma expressão, não é isso? Então na primeira questão ela diz, o perímetro P de um polígono é a soma das medidas de seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro de um pentágono conforme está na figura ao lado. O pentágono é um polígono de cinco lados. No caso aí desta figura, cada lado mede 3 centímetros e vamos calcular o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas desses lados. Então somando o 3, 5 vezes, obtemos o número 15. Então podemos ver que dá para a gente obter o perímetro ou somando todos os lados. No caso, sendo um polígono regular, como está no caso da figura, todos os lados com a mesma medida, a gente pode multiplicar a quantidade de lados pelo tamanho de cada lado. Então, no caso desse polígono de cinco lados, esse pentágono, nós temos que o perímetro dele mede 15 centímetros. Da mesma maneira, calcule a medida do perímetro dos polígonos indicados os lados em cada item. A gente vai calcular os perímetros. Ok, turma? Então, pessoal, no item A temos um quadrado de lados medindo 6 centímetros. Então, P é igual ao perímetro P, é igual a 6 mais 6 mais 6 6 mais 6. O 6, 4 vezes. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Então, o perímetro é 24 centímetros. B, um hexágono, que é um polígono de seis lados, regular, ou seja, todos os lados com a mesma medida, de lados medindo 3 centímetros. Então, o perímetro é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3, que é igual a 18. Assim, o perímetro desse hexágono mede 18 centímetros. No item C, temos um octógono, polígono de oito lados, de lados medindo 2 centímetros. Então, vamos somar o número 2, oito vezes, que dá igual a 16. O perímetro do octógono regular de lado medindo 2 centímetros é igual a 16 centímetros. E no item D, temos um eneágono, nove lados, medindo 4 centímetros cada lado. Então, vamos somar o 4 nove vezes, que é igual a 36. Então, o perímetro é 36 centímetros. Temos um ponto, né? Que pergunta, qual é a relação entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Escreva uma fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de N lados. Então, vamos lá. Pessoal, nós vimos, e eu também falei, que o perímetro de um polígono regular, ele é dado pelo produto, ou seja, pela multiplicação entre o número de lados e a medida de cada lado. A fórmula do perímetro seria P é igual a N vezes L, em que P é o perímetro, N vai ser a quantidade de lados do polígono, e L é a medida de cada lado. Assim, fizemos a correção da questão da página 110. Ainda na página 110, temos a questão 2, que, usando a fórmula I é igual a P, dividido por A elevado ao quadrado, observando que P vai ser o peso, a massa em quilogramas, e A vai ser a altura, certo? Em metros. E as informações da página 108, em que diz se a pessoa está no peso ideal ou sobrepeso, complexe a tabela sobre as pessoas que moram na casa de Daniela. Então, temos o Tiago, que pesa 50 quilos e tem 165 centímetros, ou seja, 1 metro e 65. Então, usando a fórmula I vai ser igual a 50, que é o peso dele, dividido por 1,65 ao quadrado. De início, vamos calcular 1,65 vezes ele mesmo, que dá 2,725. Dividindo 50 por esse valor, obtemos 18,36. Então, o IMC aproximado de Tiago é 18,36, o que caracteriza que ele está abaixo do peso. Em seguida, vem a Daniela, que pesa 80 quilos e tem 1,80 m. Então, calculando o IMC, nós temos 24,69. Esse IMC, pessoal, de 24,69, de acordo com a página 108, indica que ela está no peso normal. Vamos calcular o IMC da Aline, que tem 120 quilos e 1,75 de altura. Então, vamos multiplicar 1,75 vezes ele mesmo e vamos dividir 120 por esse valor, que dá igual a 38,18, o que caracteriza que ela está na obesidade de grau 2. Depois, vem o Luan, que pesa 150 quilos e tem 1,90 de altura. Galera, o IMC de Luan é igual a 41,55. Ele está muito acima do peso. Ele está na obesidade de grau 3, segundo as informações da página 108. Por fim, vem o Victor, que pesa 110 quilos e tem 1,85 de altura. Ao calcular o IMC dele através da fórmula I é igual a P dividido pela altura ao quadrado, nós temos o IMC de 32,16, que caracteriza uma obesidade de grau 1. Então, essas são as informações que devemos complementar nesta tabela da questão 2, beleza? Assim, finalizamos a página 110. A nossa atividade, ela continua na página 111, com a questão de número 3, que diz Ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca de uma pessoa chega a aumentar quase 3 vezes a sua frequência em repouso. O nível máximo que essa frequência pode atingir varia de acordo com a idade e ele não deve ser ultrapassado, pois isso pode trazer prejuízos à saúde. Podemos calcular o nível máximo de frequência cardíaca, F, por meio da fórmula F, que é a frequência, é igual a 220 menos I, em que I é a idade da pessoa. Qual o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa com 19 anos? Então, a gente vai considerar a fórmula F é igual a 220 menos I, e vamos substituir o I por 19, já que ele tem 19 anos. Então, F é igual a 220 menos 19. Ao diminuir 220 menos 19, temos 201. Então, a frequência cardíaca dessa pessoa é de 201, certo? No segundo ponto, nós iremos calcular de uma pessoa de 30 anos. F é igual a 220 menos I. Vamos substituir o I por 30, porque a pessoa tem 30 anos. E ao diminuir 220 menos 30, temos 190. Assim, a frequência cardíaca da pessoa de 30 anos é igual a 190 batimentos por minuto. A da pessoa de 19 anos é de 201 batimentos por minuto. Assim, nós fizemos a correção da questão 3. E ainda nessa página 111, nós temos a questão 4. A quarta questão, ela pede para observar o gráfico de linha. Nesse gráfico, nós temos a distância percorrida por um trem de carga com velocidade constante. Vejamos. Com 72 minutos, ele percorreu uma distância de 35 quilômetros. E tem A. Sabendo que a velocidade média em quilômetros por hora é calculada pela fórmula V é igual a S dividido por T em que S é a distância percorrida em quilômetros e T é o tempo em horas. Calcule a velocidade média do trem no repouso descrito no gráfico em quilômetro por hora. Galera, vamos usar a fórmula V é igual a S dividido por T, né? Mas primeiro nós temos que transformar 72 minutos em horas. Então, sabemos que uma hora tem 60 minutos. Para saber quantas horas temos em 72 minutos, basta dividir 72 por 60, que dá igual a 1,2. Vamos na fórmula V é igual a S dividido por T, né? Em que o espaço foi de 30 e o tempo 1,2. Ao dividir 30 por 1,2, obtemos 25. Assim, a velocidade dele foi de 25 quilômetros por hora. B. Supondo que o trem mantenha essa velocidade média, calcule a distância percorrida por ele após 6 horas de sua partida. Então, a gente tem aí a velocidade, que é de 25 quilômetros por hora. Nós iremos descobrir a distância, que é o S, e sabemos aí que é 6 horas. Então, galera, no caso aí, nós iremos multiplicar o 25 pelo 6, já que o S está dividindo 6. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E ao multiplicar 25 vezes 6, obtemos o número 150. Sendo assim, ele percorreu uma distância de 150 quilômetros. Essas foram as questões da página 111. Dando continuidade, nós temos a página 102, com a questão 112, com a questão 5. Para escrevermos uma medida dada em milhas terrestres, em metros, podemos usar a fórmula Y é igual a 1.609,35X, em que X é a medida em milhas terrestres e Y é a medida correspondente em metros. Escreva cada uma das medidas a seguir em metros. Galera, nós iremos substituir o X pelo valor indicado em cada item, certo? Observem que o 1.609,35 está próximo do X. Sabemos que quando o número está próximo da letra, indica que eles estão se multiplicando, né? Então, no item A, vamos ter que Y é igual a 1.609,35X, em que X vai ser igual a 1. Então, a gente vai substituir o X por 1. E ao multiplicar 1.609,35 por 1, obtemos ele mesmo, né? Então, teremos aí 1.609,35 metros. No item B, são 100 milhas terrestres. Então, vamos considerar a fórmula e vamos substituir o X por 100. Ao multiplicar por 100, obtemos o número 160.935, ou seja, 160.935 metros. Temos a questão 6, que ele mostra o algoritmo. E no item A, que está na página 113, nós iremos comparar as frações. Gente, no primeiro ponto, temos que 2 terços é maior que 3 quintos, né? No segundo ponto, temos que 7 oitavos é menor que 3 meios. No terceiro ponto, temos que 3 quartos é menor que 5 sextos. E no quarto ponto, temos que 9 sétimos é igual a 36 vinte e oito avos. E isso quando a gente faz a simplificação dessa fração. E por fim, temos o item B, que a gente vai completar o fluxograma, né? Que ele está sendo construído com base no algoritmo elaborado para a Fanceli para comparar as frações. Então, tem o início. Em seguida, identifique os denominadores. Quando ele faz o produto de M vezes N, se for maior que N vezes Z, então temos que X sobre Y é maior que Z sobre W. Caso seja igual, nós temos que X sobre Y é igual a Z sobre W. Ou então, que X sobre Y é menor que Z sobre W. Pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham tido um ótimo desempenho. Na nossa segunda aula, amanhã, teremos a revisão do conteúdo estudado. Desejo a todos uma excelente tarde, que fiquem muito obrigados. E até a nossa próxima aula. Abraços virtuais para todos vocês.